Olá a todos, todos os amigos que gostam de cozinhar, que gostam de comida, que são chefes de cozinha, que são cozinheiros, amantes da cozinha e principalmente a todos que têm um sonho de virar personal chef. Como vão vocês? Tudo bem? Sou o Chef Salvadori e hoje o tema será o que você tem feito para virar um jogo? Por que a gente vai tocar nesse assunto? Porque nós estamos num momento foda, complicado. Nós estamos numa hora que as coisas não andam do jeito correto. Estamos como no meio de uma pandemia, está complicada a coisa e a gente realmente vai ter que se virar. Por que a gente vai ter que se virar? Porque quer ou não, o jogo está mudando. Hoje você se sente inseguro, incapaz e na dúvida de como vai ser com essa pandemia aí. Por que eu vou dizer para vocês uma coisa? Até eu, que tenho meu negócio, meu trabalho, trabalho, sou um personal chef, sou um chefe consultor, vendo um curso de culinária mediterrânea, mas eu mesmo assim estou extremamente preocupado. Sabe por que? Por que eu vou dizer uma coisa para vocês? O mundo vai mudar. Na verdade o mundo já está mudando, né? Pense uma coisa, o hemisfério norte ficou do avesso. Há quatro meses que está empatado. Nada vai para frente, nada vai para trás. Todo mundo está numa dúvida atroz do que vai acontecer. E olha, são tudo países que têm garantia de emprego, que têm capacidade e possibilidade de autossustentação. Mesmo assim, lá já está acontecendo tudo o que não deveria acontecer. Demissões a rodo. Muita gente demitida, muita gente sem emprego, muita gente sem saber o que está fazendo, muita gente sem saber o que irá fazer. Então o que acontece? Nós vamos ter que tomar umas decisões radicais, radicais mesmo. Porque a gente tem que pensar no próprio futuro. Então a gente tem que se desenvolver. A gente tem que vencer as dúvidas, tem que vencer as inseguranças, tem que vencer as incapacidades e tem que vencer os medos. Você tem que entender uma coisa, no Brasil, milhares, 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 milhares e milhares de emprego já estão sendo irradiados. E depois da pandemia vai ter mais, porque é o seguinte, o mundo de um certo momento deveria mudar. As coisas deveriam se renovar. E realmente a renovação existe. Então muita coisa vai acontecer de uma forma nova, nova mesmo. Ou seja, vai rolar o quê? Todo mundo vai começar a ter coisas diferentes para fazer. O home office com certeza vai bombar. Porque aí eu conheço muito empresário que está me dizendo que a produtividade está boa, obrigado. Que o negócio dele continua, porque ele tem que continuar. Mas os custos dele, por incrível que se pareça, diminuiu o considerabilmente. Não porque ele cortou o salário das pessoas que trabalham com ele. Mas porque ele vai renovar a empresa por inteiro. Porque ele não vai precisar mais a pessoa ter que ir até a empresa dele. E ele tem custos absurdos. Ele não, todos, tem custos assim, imensuráveis. Hoje o que come a vida da gente são os custos. Quando tu tem um restaurante, tu já tem os custos fixos. Que é uma lista de supermercado que vai do começo ao fim. É uma coisa absurda. Aí depois tu tem os custos variáveis. Que é mais um pesadelo. Que é tudo o que acontece quando você menos espera. Então é custo, é mais custo, é mais custo, é mais custo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se virar, né? Seja o empresário que o funcionário trabalhador tem que se virar. A gente não vai poder ficar esperando que caia um saco de dinão na nossa frente. Que venha um cara dizer assim. Meu filho, você é um cara foda, cara. Quero que você trabalhe pra mim. Não é assim. Infelizmente, o mundo dos sonhos, cara, é uma coisa. Mas o mundo da realidade é outra. A gente tem que se dar conta, realmente, de como as coisas podem realmente evoluir. Porque, por incrível que se pareça, as coisas evoluem. Qual é a sua situação atual? A de vocês. Vocês estão empregados, com salário garantido. Vocês trabalham em casa, porque trabalham pra alguma empresa e agora vocês trabalham em casa pra essa empresa. Ou vocês são profissionais liberais que trabalham em casa. Vocês estão atualmente desempregados. Ou vocês são meros sonhadores. Porque a gente tem que começar a entender, nós todos juntos. Não é só no meu trabalho. Eu não trabalho no meu nicho, que é cozinha, gastronomia. Não. Em tudo. Em tudo. Qualquer emprego, qualquer trabalho vai ser posto em xeque quando as coisas retornarem ao normal. Porque é isso. Porque as pessoas fazem contas no papel. Da mesma forma que eu faço contas no papel. Quer ver uma coisa? Quando eu tinha restaurante, rapaz, as minhas contas eu sempre ficava assim, esgoelado. Porque era uma danação. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá massa, uma hora tá péssimo, uma hora tá gostoso, uma hora tá não sei o quê. Complicado. Ou seja, você vive sentado numa gangorra. Um dia tá assim, um dia tá assado, um dia tá assim, um dia tá assado. Mas de um momento pra outro, começou a se criar uma vertente de chefes de cozinhas que começaram a cozinhar pra outras pessoas. Porque o meu cliente tava no meu restaurante e dizia assim, Olha, eu estou afim de jantar em casa. Você prepararia pra mim o jantar? Digo, claro. É como é não? Você cobra tanto? Digo, olha, e cobro esse valor. Se lhe interessa, podemos fechar negócio. E aí o que que acontecia? Quando ele tira a soma, é mais barato que ele ir num restaurante. É mais confortável porque não vai sair de casa. Ainda pode convidar os amigos. Se divirtir, curtir, beber, fazer acontecer. Não pagar táxi, não correr risco de blitz, não ter um amigo da vez que dirige o carro porque não bebe. Ou seja, só conforto. Ninguém vai querer mais sair da zona de conforto. Isso é fato. Vocês têm que entender uma coisa. Quando vocês querem tomar uma atitude nova, Quando vocês querem crescer, vocês têm que ter coragem, né? A gente, se não tem coragem, não vai pra lugar nenhum. Não é não? Quando eu quero inventar um prato novo, eu tenho que ter coragem de inventar um prato novo. Eu me lembro, anos atrás, foi muito engraçado. Um amigão meu, que é um grande conhecedor de culinária, ele um dia me perguntou o que que eu achava de preparar um prato de massa com polvo e bacon. Na Itália, é uma coisa que se usa muito. Mas eu achei que no Brasil fosse uma coisa que não, assim, que as pessoas tivessem medo, que tivessem, sei lá, receio. Mas, na verdade, era eu que estava com medo. Na verdade, eu era o cara medroso que estava afim de renovar algo que é assim, clichê. É aquela coisa, zona de conforto. Ah, o meu espaguete é o polvo, o comporvo, vende bem pra caramba. Então, por que que eu vou ter que mudar? Mas aí surgiu essa oportunidade de oferecer pra uma pessoa. Na verdade, não. Ele pediu e eu preparar pra uma pessoa. O prato foi feito, ele acabou entrando no cardápio e foi um dos maiores sucessos do cardápio por anos. Por quê? Porque a gente tem que ter coragem em mudar as coisas. A gente tem coragem, tem que ter coragem de ir pra frente. A gente não pode ficar bitolado. Ficar bitolado é sinônimo de derrota, a meu ver. Claro, que tem gente que diz assim, pô, para um minutinho. Eu ganho muito bem, obrigado. Por que que eu vou ter que mudar? Ah, não. Tudo bem. Mas se você está passando por dificuldades, a vida tudo aumenta. Rapaz, a conta de luz nos últimos três anos deve ter triplicado. A conta da água deve ter dobrado. Os aluguéis, por exemplo, os índices de não sei o que das quantas, sempre aumentam. A única coisa que não aumenta é o salário das pessoas. Ou se aumenta, aumenta desse tamanho. A lucratividade do empresário, porque se aumenta, aumenta talvez desse tamanho. Não temos ajudas, não temos amparo nenhum. Por quê? Porque o governo não está autossustentável, então nós temos absolutamente nenhum tipo de amparo por parte do governo. Então a gente tem que fazer, a gente tem que se virar sozinho. Foi exatamente quando eu decidi começar, além de ter o meu restaurante, de cozinhar para outras pessoas. E isso realmente me agregou muito. Por que me agregou? Porque eu sou um profissional que tem um conhecimento danado, faz comida que, graças a Deus, sempre agrada aos gregos e troianos. Quem sempre comeu a minha comida sempre saiu satisfeito e sempre foi muito bem requisitado para isso. Então realmente chega uma hora que a gente se adequa à evolução da vida moderna. Hoje em dia um personal chefe, para mim, é um trabalhador, que nem os outros, só que ele tem a grande, grande vantagem de administrar por si próprio a própria vida. Os chefes de cozinha que estão aí, eles sabem que querem trabalhar numa cozinha de restaurante. Rapazes, é sacrifício. O André, ele tem uma filha, ele vê ela praticamente um dia por semana. Ele é um chefe executivo de um puto hotel de Porto de Galinhas. Ele praticamente sai todos os dias quando a filha dorme e volta para casa quando a filha dorme. Trabalha o dia inteiro, ganha bem, ganha, ótimo, mas trabalha feito um cavalo. Aí existem formas de poder se trabalhar hoje diferentes, diferentes mesmo. Por quê? Porque a gente hoje tem a possibilidade de ser auto-administrado. Quando você quer um resultado, ele vem pela atitude que você toma. Se eu decido hoje investir em mim, eu vou chegar lá firme e forte e vou investir em mim. Hoje em dia, você pense, vamos abrir uma parêntese. Aí eu vi lá chefe de cozinha. Eu trabalhei, eu me ralei, estudei feito um coordenado, trabalhei muito e hoje sou um chefe de cozinha reconhecido. Estou dando cursos, vocês adquirem meus cursos, vocês ficam felizes, crescem, evoluem pra caramba e eu fico com um sorriso desse tamanho. Por quê? Porque estou compartilhando com vocês os meus conhecimentos. Mas para eu adquirir esses conhecimentos, galera, demorei um bocado. Porque na época que eu comecei a cozinhar, não tinha internet, não tinha nada. Se a gente queria fazer um curso, era presencial, tinha que trabalhar no curso, tinha que estudar, tinha que levantar de manhã, ir para a escola, fazer. É isso? É. Escola, escola. Então, você ocupa o seu tempo para estudar e mal tem tempo para trabalhar. E quando você pensa em fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Deus que me perdoe, não tem tempo nem para pensar. Então, o que a gente hoje tem? Tem essa grande vantagem. Poder crescer aproveitando o tempo que você tem. Aí você diz, mas eu não tenho tempo para nada, trabalho. É, mas agora nós estamos numa época de pandemia. Agora é uma época de renovação. Você tem que aproveitar esse tempo para se aperfeiçoar. Você tem que se aprimorar. Você tem que entender uma coisa. Se você quer iniciar algo novo, agora é a hora. Se você quer iniciar da estaca zero, agora é a hora. Porque as portas hoje estão muito mais escancaradamente abertas. Hoje existem, e não é só o meu, não é? Hoje existem cursos de gastronomia de inúmeros nichos, inúmeros nichos, que você pode abranger algo muito grande em muito pouco tempo. Da mesma forma que existem cursos para todos os serviços do mundo. De aperfeiçoamento, de aprimoramento, de coisa específica. Porque é assim que funciona a coisa. É assim que é. O massa é isso. É esse império monstruosamente grande que é a internet, que hoje muito estraga, mas não te ajuda a gente. Isso é imprescindível hoje. A gente precisa disso e a gente tem que se aproveitar ao máximo disso. Então, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você tem um emprego. Ah, eu sou cozinheira. Mas eu trabalho feito cão. Acordo de manhã, moro a uma hora e meia do emprego. Então, eu tenho que acordar às seis e meia para chegar às oito no emprego. Aí saio às quatro da tarde, chego em casa às cinco e meia. Aí, depois, o ônibus está brotado, chego em casa às seis e quinze. Aí eu vejo o meu filho assim, esse tempo. Aí eu tenho que fazer os afazeres de casa, cuidar de não sei o que. Cuidamos que o meu marido chega de casa às oito. Ou seja, vida danada. Aí, hoje, você pode aperfeiçoar a sua vida, aprimorar os seus conhecimentos, aumentá-los e você virar um personal chef. Por quê? Porque você não precisa nem abandonar o seu emprego, não. Você estuda, se prepara, aumenta o seu conhecimento, cresce profissionalmente, individualmente, e você começa a explorar um novo nicho. E esse novo nicho você explora aos poucos, passo a passo. Ninguém precisa correr dezoito degrau por vez, mas passinho por passinho. Sabe como é que eu comecei como personal chef? Fazendo um jantar por um casal. Você sabe esse casal? Quantos clientes ele me trouxe? Mais de trinta. Porque esse casal faz, ó, é que nem a cadeia de Santo Antônio. Ele falou para uma pessoa, essa pessoa gostou da ideia, conversou comigo, preparei um jantar para quatro pessoas, e aí outro, um dos quatro me convidou para preparar um jantar na praia, e aí a coisa virou uma bola de neve gigante. Quase me faltava tempo para eu fazer o que estava me dando muito mais dinheiro do que o meu restaurante. E principalmente muito mais tranquilidade e prazer. Porque você trabalha para poucas pessoas, você fica curtindo com elas, você fica se interagindo, você fica fazendo o seu trabalho individualizado, poucos pratos muito bem feitos, para X pessoas, então você pode se preparar com antecedência. Pense, você tem um restaurante, aí você tem um restaurante, ele tem 60 lugares sentados. Aí, por três finais de semana, você lota, lota que não sabe onde botar gente. Aí chega o quarto final de semana, você está com um mega estoque, tudo pronto, preparado para você trabalhar para 150 pessoas, e você não vende 20 pratos. Aí depois chega o feriadão, pronto, acabou-se. A sua vida foi para o... Porque é complicado. Agora, quando você tem um emprego, que você é o seu emprego, você é o seu administrador, você é o seu conhecimento, o que você sabe fazer, a cadeia funciona automaticamente. A bola de neve cresce. Cresce de verdade. Cresce mesmo. Você sempre quis, talvez, ter uma coragem para fazer alguma coisa. Então, chegou a hora, galera. Chegou a hora. Estás em casa, olhando o Netflix, cansando, fazendo, cuidando de filhos, não sei o que, blá, 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 blá. Mas sempre sobra tempo. Sempre sobra tempo. Aproveite o tempo para investir com você. Adquira um curso, siga coisas gratuitas, invista, baixe livro na internet, faça o que for possível para crescer, evoluir mentalmente. É importantíssimo para a gente. Aí você diz assim, ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu não tenho coragem. Oxente, e por que tem medo? Medo de crescer? Coragem de crescer? Medo de ter coragem para crescer? Eu me lembro da minha filha, quando era pequenininha, ela tinha medo de soltar o bico da boca. Ela tinha medo de caminhar sozinha. Ela tinha medo de aprender a escrever. Ela tinha medo de começar a ganhar independência. Porque é tão confortável ser dependente de alguém. Então, esses medos, a gente vence quando é criança e quando evolui, quando chega na juventude, quando chega na adolescência, e a gente vive de medos, vive de inseguranças, aí a gente tem que vencê-las. Seja profissionalmente, que fisicamente, que emocionalmente. E aí a gente tem que se virar, galera. É imprescindível isso. Imprescindível isso. A gente tem que evoluir. E se a gente quer evoluir, agora é a hora. Agora é a hora. Está difícil? É difícil para você vencer o somente? Vão-se embora. Vão-se embora para que você chegue a longe. Quer ver uma coisa? Um dia desse. Um dia desse não, faz tempo. Uma pessoa estava dizendo para o que ele queria fazer, fazer acontecer, não sei o quê, aí não fazia nada. Eu digo assim, meu irmão, tu está há 14 anos trabalhado numa cozinha. Há 14 anos que tu é cozinheiro desse cara. E tu sabe, né? Ele não vai botar um chefe de cozinha, tu nunca vai virar chefe de cozinha. Então, tu comanda a cozinha, tu admista a cozinha, tu é chefe de cozinha e tem salário de cozinheiro. Meu irmão, tu está ferrado, cara. Está ferrado. Tu leva para casa R$1.650, mais aqueles quebra de comissão, mais as passagens, mas tu tem a moto, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Tira o quê? R$2.000 para sustentar uma família. Aí um dia eu levei ele comigo para me ajudar para trabalhar. Eu tinha sido contratado como personal chefe. Aí nós fomos para preparar o almoço. Era umas o quê? Uma 16 pessoas, uma coisa disso. Aí ele, não sei o quê, eu digo, eu te pago tanto. Como assim vai me pagar tanto? Se o quê? Bom, eu não sou nenhum mano de vaca, mas ninguém é Papai Noel, entendeu? Tem. Eu digo, olha, eu te pago tanto, porque me ofereceram tanto e eu propus para ter uma ajudante e pagam tanto. Ele, então, aí nós fomos, trabalhamos, trabalhamos três horas e meia, que a gente preparou todo o mês em plazo com antecedência, chegamos com o mês em plazo, pronto, preparamos, montamos o nosso almoço. O nosso almoço não, o almoço dessas pessoas. Aí ele me disse assim, me perguntou, Paulo, só por curiosidade, quanto você ganhou para fazer isso? Digo, olha, não lhe interessa, mas não foi nada mal. Tem a ver com o meu salário? Digo, olha, vou lhe dizer uma coisa, acho que tem a ver no sentido que tu poderia ganhar muito mais se tu começasse a cozinhar para os outros. E aí, como ele trabalhava há tantos anos, tantos anos, num restaurante, num restaurante, tu não vai, não vai, não vai, não vai, ele sempre tinha contato com os clientes. E ele começou a explorar esse nicho. Rapazes, vocês não têm noção, ele já não trabalha mais como cozinheiro faz um bom tempo. Aí numa semana ele prepara um jantar para seis pessoas, uma outra semana ele prepara quatro jantares, uma outra semana ele trabalha dois jantares, mas é horas, não é escravidão, é horas, horas. Trabalha com tranquilidade, trabalha com serenidade, com felicidade, e principalmente tem tempo para viver. isso é o que a gente precisa pensar e ponderar. É imprescindível isso. Ele tinha medo de fazer isso, porque ele achava que não conseguiria, mas como é que não consegue, tu é um puta chefe, um puta cozinheiro, você administra uma cozinha há anos, como é que não vai fazer um jantar para 15 pessoas? Pelo amor de Deus, eu não sei, mas três ajudantes, o cara faz, administra um salão, cara, que cabe 80 pessoas, jantar para 20 pessoas, tu tira de letra o cara com uma perna só. E foi isso que ele fez. E ele foi investindo, e foi fazendo, foi acontecendo, não sei o que, pronto. Hoje ele é um ótimo personagem. Pense numa coisa, é uma coisa, é muito doido. Mas pense assim, quantas pessoas vocês se inspiraram? Cara, a gente pode fazer uns exemplos muito doidos, né? Pessoas que assim, atolada de dificuldades e mentos. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho outro, ah, mas tenho menos disso, daquilo, daquilo outro. Beleza. Eu li a biografia do Steve Jobs. Galera, vou dizer para vocês uma coisa muito incrível. Esse cara, ele era o homem dos medos. Ele venceu todos os medos do planeta, ele chegou aonde ele foi, mas até ele falecer, ele criou um império, a Apple, um império. O Bill Gates, outra pessoa. Ele era um nerd, que adorava computador, não sei o que, conheceu o cara, ninguém sabe se ele copiou, não copiou, não sei o que, mas hoje ele é dono da IBM e da Microsoft. Ele tinha medo de sair de casa, por isso que ele ficava bitolado dentro de casa. Vem. Aí tem o maluco, o maluco, aquele, esse daqui para mim, o Otomai, o maior maluco do mundo. O tal se chama Elliot Mask. Ele foi o inventor do carro elétrico. Ele tem uma empresa, além de ter a, como é que chama? Tesla, que é uma empresa, que é a maior empresa de fabricar, a maior fábrica de carro elétrico do mundo. Pense, o cara vende antecipado, tu quer comprar o carro, tu tem que pagar, dar entrada, não sei o que, não sei como é que funciona bem a dinâmica da coisa. E aí, depois tu entra na fila de espera. E tem gente que fica esperando dois anos, dois anos, dois, para ter um carro elétrico. E o cara convence a comprar o carro elétrico. Mas por que ele convence a comprar o carro elétrico? Porque o cara tem um puta produto. O cara é foda, o cara vende um carro elétrico massa, bom demais, perfeito. Então, ele vende. Se ele vendesse o carro elétrico, o que vai em quatro quadros, aí depois para, ele nunca faria nada. Então, quando você vende alguma coisa, você tem que ter qualidade no que você vende. E quando você compra alguma coisa, você tem que saber que você está adquirindo qualidade máxima. Algo que lhe acrescente. É muito doido. Quanta gente não se espelha de quem vive de cozinha? Quanta gente não se espelha em Alex Atalho? O Alex, hoje, é considerado o melhor chefe de cozinha do Brasil. Um, dois, que seja, o que mais não se quer. Mas ele é um dos dez melhores chefes de cozinha do mundo. Galera, ele começou trabalhando como ajudante. Aí depois ele trabalhou como auxiliar de cozinha. Aí foi promovido para cozinheiro. Ele aumentou o próprio salário. A história dele é incrível. Como a história de qualquer cara que começou na cozinha, é incrível. Quem vive há 20, 30 anos de culinária, de gastronomia, não pode não ter tido uma história massa. Porque a gente começou a destaca zero. Eu não era aquele filhinho de papai que tinha. Papai me dá o restaurante e parta me deu. Nada. Papai quer o dinheiro para trabalhar, para viajar. A gente trabalha? Vai lá e se vire. Resolva o que você quer, conquiste. Então a gente conquista. E olha, conquista não é fácil não. Ninguém lhe dá nada de graça. Tem uns que tem a sorte disso, mas normalmente não dá em nada. Porque não trabalharam, não suaram para ter aquilo, não batalharam para conquistar aquilo, não se fuderam para conquistar aquilo. Para você dar valor ao que você tem, para você fazer valer aquilo que você tem, tem que suar, suar, suar. E aí você vai dar valor o resto da vida naquilo. Pode ser uma coisinha desse tamanho, pode ser uma coisa gigantesca, mas é assim que funciona. É assim que sempre vai funcionar. A gente tem que batalhar. Para você ter um, se você quer ter um restaurante grande, você vai ter que começar do pequeno. Como é que tu vai ter um restaurante grande se tu não sabe como funciona o pequeno? Tem quem começou da sarjeta lavando o chão do restaurante do pai. Eu não faço nomes, para mim é o melhor restaurante de Recife. E para mim é o melhor chefe de cozinha do nicho dele do Brasil. Ele começou da sarjeta, o pai dele começou a fazer ele conhecer como é que funcionava a estrutura desde a limpeza do restaurante. Até um dia ele ser o chefe e o dono do restaurante. É assim que funciona. Quando você herda alguma coisa, quando você cresce dentro do seu negócio, você tem que crescer com o seu negócio junto. Ou você é um maluco adoidado que monta um restaurante para 500 pessoas e olha que é uma loteria porque pode se dar bem, mas também pode dar um tombo bem grande. Ou você é um cara que faz as coisas coerentemente, começa de pequeno, vai crescendo, 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 crescendo. Mas para fazer isso tem que ter coragem. Coragem de evoluir, coragem de aumentar o próprio conhecimento, coragem de aumentar a própria experiência, coragem de fazer um passo à frente e não ficar bitolado no que você faz. É massa isso, cara. Me diga uma coisa, quando eu terminar esse negócio, porque essa pandemia vai demorar, viu? Ah, dizem porque todos os dias, não, porque é em maio, aí depois vai ser em junho, aí depois vai ser em julho, aí sei lá quando é que vai ser, porque eu vejo a minha família, moram tudo na Itália, eles estão tudo lá, desde o dia 1º de fevereiro, estão tudo ferrados. E em casa, desde o dia 10 de fevereiro, vai fazer, dia 10 de maio, vai fazer 3 meses dentro de casa. E lá, não tem essa de tu sair de casa, passear, não, lá a coisa é complicada, se tu sai de casa, te mete uma multa, te prende, te faz e acontece. E nós estamos ao início dessa bronca danada. Por quê? Porque do hemisfério norte está migrando para o hemisfério sul. Então a gente está ferrado ainda, a coisa não vai, assim, vai demorar ainda. Ah, os caras vão abrir o shopping, beleza, aí daqui, depois, duas semanas depois, vão fechar, porque aumentou os casos de pandemia, de contaminação, de não sei o que das quantas, ó, todo mundo se ferrado. E não tem hospital, não tem lugar, não tem isso, não tem aquilo. As pessoas têm que pensar. E aí você está pensando o que vai fazer depois disso? Você está pensando o que pode ser uma loteria? Você está pensando que você poderia, ah, e você diz assim, pronto, realmente, a coisa está se estendendo demais, eu vou começar, vou começar a minha renovação. E você, depois vai se dar conta que podia ter começado essa renovação ontem, uma semana atrás, duas semanas atrás, um mês atrás. Você decidiu vencer os medos só agora. Você poderia ter vencido os seus medos há um mês atrás. e isso vai acontecer sempre com vocês, comigo, com qualquer um. A gente tem que ficar ligado nisso. Tem que realmente ficar muito antenado nessas coisas. Porque se você quer crescer, você tem que pensar quando eu vou crescer? Como é que eu vou crescer? Como é que eu faço para crescer? Por onde eu vou para crescer? Então você tem que entender. Beleza. Você decide fazer uma coisa nova. Vai-se embora. Vai-se embora. É assim que funciona. Se você quer renovar, renove. O cara quer ter um restaurante para 100 pessoas, mas quer ter um custo mega absurdo. E o cara descobriu que se ele vender o delivery, porque a comida dele é foda de boa, ele economiza um bocado de dinheiro e ele continua funcionando maravilhosamente bem, com um custo um terço do custo normal e ganhando o dobro, rapaz, e faça as contas. O cara vai pensar assim, rapaz, e eu vou renovar o meu negócio. Aí você é um cozinheiro. Aí você ganha R$ 1.600. Não, o salário da categoria é R$ 1.200. Mas aí, pronto, você é um bom cozinheiro, ganha R$ 1.600. Aí você se dá conta, de um momento para o outro, que se você for trabalhar para você, trabalhando muito menos, você ganha o dobro. Eita, vê? Aí você pensa assim, mas por que eu fiz isso hoje? Que doideira maluca é essa? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiquei ligado nisso antes? Por que eu não tomei coragem antes para eu renovar? É assim que funciona. E aí você vai ver que o cara por trás, que era um cara que cozinhava muito menos que você, um cara que ganhava menos que você, aí o cara comprou a moto nova, o cara está bem, está tranquilo, sorridente, radiante, e trabalhando tranquilamente. Só que não está trabalhando mais feito um escravo. Não está mais trabalhando feito mula. porque o cara trabalha oito horas, mas sempre tem aquelas horas extras. Aí o cara trabalha todos os finais de semana, só tem o domingo de folga. Aí trabalha nisso, e depois não sei o que é aquilo. Mas, rapazes, é complicadíssimo. Complicadíssimo. Então chega uma hora que a gente tem que ter coragem de se renovar. Tem que ter coragem. Qual é a renovação hoje para quem trabalha na cozinha? É cozinhar para os outros. Mas de que jeito? Particularmente. Isso é o grande início para se descobrir. E eu sempre caso de dizer, no Rio de Janeiro já existe site de pessoas que fazem o quê? Eles agregam personal chefes e administram a carreira deles. Comem. De que jeito? Vendendo eles. Ligando em uma comissão. Então o personal chef, além de ele poder se virar sozinho com os próprios clientes, ainda ele tem o suporte que faz a coisa andar. A hora é agora. Agora é a hora. você tem tempo. Você tem tranquilidade. Você tem vontade de crescer. Então vamos embora. Não pode ficar parado, não. Não pode ficar bitolado, não. Não pode ficar assim olhando para o teto. Porque o mundo não muda você olhando para o céu. Só o céu muda. Mas você continua lá com os dois pés no chão. Então as coisas têm que crescer. A gente tem que entender que tem que ter coragem. Coragem. Coragem de verdade. E a gente agora é a hora de ter coragem. Eu tenho certeza disso. E eu tive coragem quando eu fechei o restaurante porque eu tive que entregar o ponto. A gente foi, eu e o meu sócio fomos atrás de lugares, não sei o que, projeto. E ó, dinheiro. Dinheiro, tinha que investir, investimento, 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 investimento. E aí eu tive coragem de dizer assim, depois de 30 anos quero mais ter restaurante. porque agora vou investir num outro nicho. Vou investir no que eu sempre fiz além de trabalhar num restaurante que era ser um personal chefe. E eu quero começar a compartilhar os meus conhecimentos com os outros. Quero que os outros aprendam rapidamente o que eu demorei anos pra aprender. Anos, anos e anos. Cortei tonelada de cebola pra eu chegar onde eu estou hoje. Cortei tonelada de batata, cortei tonelada de tudo aquilo, aquilo, vocês não tem noção. Quando se trabalha no ramo da culinária é muito, 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 muito trabalho. Não é brincadeira não. Então a gente hoje tem essa possibilidade incrível e maravilhosa de poder abrir os nossos horizontes e administrar a vida com o carro. Vou dizer pra vocês uma coisa muito doida. E eu provo por A mais B isso por escrito. O papel. E quem trabalhar na cozinha sabe muito bem. Personal chefe hoje trabalhar suavemente e tira 3.600, 4.500 reais por mês. Mas suavemente. E não é mentira não. Porque é assim que funciona. Então a gente tem coragem pra tomar atitudes. E as atitudes são essas. Agora, pra você tomar uma atitude dessa, você tem que se renovar um bocado. Você tem que criar conhecimento. Você precisa começar. Atitude. Em tudo na vida a gente tem que ter atitude. Em tudo na vida a gente tem que ter coragem pra começar. Tem que ter coragem pra fazer. A hora é agora. Quando você descobrir que o seu negócio que você investiu aquilo que você investiu agora poderia você ter feito há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 semana atrás, você vai dizer assim, mas por que que eu não fiz isso? E não é não porque eu não pensei antes. Não. Você vai pensar assim, por que que eu não fiz isso já que eu já tinha pensado nisso antes? O que eu faço hoje já tinha pensado há anos atrás. Na verdade eu comecei há uns sei lá, mais de 10 anos atrás a preparar comida na casa das pessoas. A coisa vem evoluindo 7 anos atrás. Mas eu tava naquela zona de conforto e eu tava com um restaurante bombando, bonito, cheio, feliz da vida. Então eu deixei de canto. O que? O meu negócio que eu deveria ter seguido muito mais intensamente era o personal chef. Aí o que que eu fiz? Depois eu comecei porque a demanda era grande, a oferta era pouquíssima. Então eu fui levar adiante isso. Mas eu poderia ter feito isso com 3 anos de antecedência. E com certeza eu teria ficado muito, muito mais feliz. Seja financeiramente que profissionalmente. É assim que funcionam as coisas. A gente tem que ter coragem. A gente tem que tomar atitude. A gente tem que ter personalidade. Se você não tiver personalidade, não tiver atitude, não tiver coragem, não tiver culhão, você não vai nunca nenhum. Vai continuar fazendo aquela mesma coisa. E aí, renovação. Renovação é imprescindível na vida da gente. É imprescindível. No mercado da gastronomia, a renovação é imprescindível mesmo. É fundamental. Há 20 anos atrás se cozinhava o molho de tomate em 7 horas. 8 horas. O molho de tomate. Hoje o molho de tomate você faz em... Tem molho de tomate hoje que você fica incrível. Se vocês olham as minhas receitas que eu tenho nos meus canais de redes sociais, você vê que você faz um prato com molho de tomate em 15 minutos e fica perfeito. Mas é que antigamente ia pegar o tomate, tinha que cozinhar e não se queimar. E aquilo depois evolui, cresce, muda. Antigamente não se queria ver nem um pedaço de molho de tomate no prato. Agora não. Todo mundo quer o molho de tomate rústico com os pedacinhos de tomate perdidos no prato. Ou seja, só ali você economizar 3 horas de cozimento, 4. É assim que funcionam as coisas. A gente renova. E normalmente a renovação é para facilitar mais as coisas. Para as coisas se transformarem em mais agradáveis, mais confortáveis, mais leves. A vida, a gente tem que viver ela com mais leveza. A gente só vive uma vida só, não vive três não. A gente reencarna, que massa. Mas eu estou querendo viver a minha vida agora. Não vou pensar na reencarnação, se ela existe. Então a gente tem uma vida para viver e tem que viver. Se você vive a vida que é onde só trabalha, só trabalha, não tem uma felicidade e uma satisfação, então você tem que começar a pensar assim, opa, eu acho que vou ter que rever os meus conceitos. Vou ter que reorganizar a minha coisa. E eu digo sempre, não precisa largar o emprego para fazer uma coisa nova. Mantenha o seu emprego e comece a explorar essa coisa nova. Aí você vai longe. Aí você cresce. Aí você se renova. você vai alcançar os seus objetivos todos, do primeiro ao último. Você vai ter felicidade com o que você faz. Isso é fundamental. Na vida da gente, isso é fundamental. Para mim não, assim, para mim, mas acho que para todos vocês. Olha só que interessante. A Laura Rolo me pergunta por que eu vim para o Brasil. Olha, eu tenho 54 anos e vim para o Brasil. a primeira vez em 1989, 88. Foi o seguinte, eu me formei e quando eu me formei meu pai tinha me dito que eu teria um presente de formatura. Naquela época eu tive a grande sorte de poder ganhar um presente de formatura e ao invés de que eu pedi um carro, eu pedi para viajar. Pedi uma viagem. Eu peguei aquele valor que meu pai tinha disponibilizado que não daria um carro, mas daria um carrinho. E aí eu fiz o quê? Eu peguei e decidi vir para o Brasil. Eu viajei seis meses pelo Brasil inteiro. Na verdade, eu viajei mais de seis meses. Eu viajei quase oito. E fiquei viajando de cima a baixo, para cima, para dentro, para os lados, para tudo. Me apaixonei por esse país. Me apaixonei pelo povo brasileiro, me apaixonei pelo país, me apaixonei por tudo. E aí eu voltei para Itália, obviamente. Aí quando eu voltei para Itália, não se quer dizer que não, não. Eu trabalhava já, eu tinha uma profissão paralela, quando eu estudava, mas também trabalhava com fotógrafo e eu tinha guardado o dinheiro, mas obviamente eu não tinha encostado nesse dinheiro quando eu vim para o Brasil. E aí eu tinha aquele pequeno capital guardado. E aí eu fiz o quê? Decidi dar o passo da minha vida. Decidi mudar de ar e vim para o Brasil. Claro que já me via com culinária, com gastronomia, coisa desse tipo. E aí eu fiz o quê? Me mandei para cá. Aí eu voltei, vim, voltei e aí depois eu fiquei. Fixei residência no país, eu sou italiano, residente permanente nesse país há 30 anos. Fixo há 28. Adoro, me considero brasileiro, italiano e não ítalo-brasileiro. Eu vivo aqui, não volto mais. Volto para a Itália para visitar minha família, mas eu não saio desse país. As pessoas me perguntam, por que você não sai daqui? Por nada nesse mundo eu saio desse país. Adoro ele, me deu as maiores satisfações da minha vida. A joia da minha vida, que a minha filha vive aqui no Brasil, tem 15 anos, vai fazer 16. é tudo de mais valioso que eu tenho. Então, em momento algum na vida eu vou sair desse lugar. Amo, amo essa terra. E vou dizer mais, eu vim morar no Nordeste há sete anos. Alucinei pelo Nordeste. Alucinei pelo povo nordestino, alucinei pelo pernambucano, alucinei pela culinária pernambucana, alucinei por tudo. Por tudo, 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 tudo. E daqui eu não vou sair tão cedo não. Acho que eu não vou sair nunca. Esse país é maravilhoso, o povo é maravilhoso, é tudo fantástico. Realmente é um país assim, é uma terra que me apaixonei por essa terra e daqui eu não saio nem a pau, nem a pau. Gosto, gosto demais. E tem a coisa que mais gosto é do povo brasileiro. O povo do Brasil e o povo nordestino depois é uma coisa incrível. O pernambucano é uma coisa alucinante, mas o povo brasileiro, todo o Brasil, todo, todo, todo. Viajei um bocado, conheci o Brasil para cima e para baixo, para os lados, para frente e para trás. Realmente é um baita de um país. Eu sou totalmente alucinado. Então, galera, é o seguinte, como eu estava convidando vocês, se vocês quiserem participar do meu canal do Telegram, vou adorar. É massa, sempre tem umas dicas super especiais, muito interessante, muito interessante mesmo. Como é que é, Renata? Eu olharia a Renata, depois de dizer nem a pau, não sai mesmo nem a pau. é só em Pernambuco, que se fala, né? É verdade. Bom, galera, eu adorei demais falar com vocês, como sempre, sensacional, sensacional mesmo. Vamos lá, que a caminhada é grande, eu acho massa isso tudo que nós estamos fazendo junto. Para vocês, que são aspirantes a personal chef, vamos, que vocês vão ficar surpreendidos mesmo. Vocês não vão acreditar. eu garanto que vocês podem virar um puta chef de cozinha de comida mediterrânea fácil, fácil, em 12 semanas. É verdade mesmo. Para quem já está cursando, sabe, para quem vai cursar, vai saber, é legal, é legal demais. Galera, um grande abraço a todos. Realmente, um grandíssimo abraço a todos. Foi um grande prazer, como sempre. Valeu, falou, galera. Tchau, tchau.